Música Em Pontarcava eu vi, ai eu vi uma moda cantar Era agonista, agonista, ai até me fez espantar Era agonista, agonista, ai até me fez espantar E pôr mas esami e te o pão e humilhar Peria tanto que o nosso E pôr mas esami e te o pão e humilhar Peria tanto que o nosso E a dança é tão bonita, é tão bonita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL